Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Hoje eu estou aqui recebendo uma visita super bacana aqui nos nossos estúdios, professora, escritora, Rose Kelly. E ela vai trazer um assunto maravilhoso aqui para nós, um assunto do momento, eu acredito, e um assunto que talvez muitos de vocês que estão em casa não ouviram falar pelas mídias. Como a gente brinca, isso certas emissoras não contam. Então, a Rose Kelly, seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Wellington. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho. É isso aí. E você vai poder acompanhar todo esse bate-papo lá no nosso site www.tvpolo.org.br, no nosso Facebook TV Polo, Instagram TV Polo e também no YouTube TV Polo Cubatão. É isso aí. Vamos lá. O Rose vai estar nos falando hoje aqui, gente. Vou fazer uma propaganda. Já ganhei o meu. Ó, que legal. Deixar vocês aí com inveja. Mas vocês podem adquirir. Está lá na Amazon também, né? Está também com ela. Também que ela vai deixar os recadinhos aqui, ó. Está aqui, ó. Você dá uma olhadinha, ó. Olha. Autista no mercado de trabalho. É esse o nosso assunto aqui do nosso podcast Carreira em Foco. Vamos conhecer aqui, né? Quem é a professora Rose Kelly aí para a nossa audiência que está em casa. Bom, eu me julgo, né? Uma eterna curiosa em todos os aspectos. Eu gosto de sempre estar aprendendo, sempre estar me desenvolvendo. E esse foi mais de um dos casos, né? Que eu não conhecia nada e fui, vamos dizer assim, buscar informação concreta do que que era. Caramba, que legal, né? Uma eterna curiosa. É, a gente está aí, ó. O caminho da sabedoria, né? É estar querendo sempre entender e aprender. A curiosidade nos leva a isso, né, Rose? Sim. Com certeza. Rose, por que um livro sobre o autista no mercado de trabalho? Fiquei curioso aqui. Eu acredito que a nossa audiência também é um assunto muito importante. Eu estou vendo aqui que tem uma parceria também, né? Com o Oduvaldo, né? Um grande professor, doutor também, né? Da Universidade Paulista. E aí, por que, Rose? Autista no mercado de trabalho. Então, já explicando, né? O professor Oduvaldo, ele era meu orientador no mestrado. E foi quando meu filho foi diagnosticado como autista. Caramba, Rose. E aí, procurando informações, a gente encontra diversas, né? Um leque. E aí, como distinguir o que é válido e o que não é? Então, foi quando eu propus para ele nós pesquisarmos, né? Em fontes científicas, como realmente estava acontecendo na realidade em si. E, vamos dizer assim, o que deu o pontapé inicial foi justamente a falta de inclusão do meu filho na área escolar. E essa busca, né? Por aceitação. E aí, o que eu observei, né? Um grande preconceito em várias escolas, seja pública, privada. E até que eu encontrei uma, que é a qual ele se encontra hoje, que recebeu de braços abertos, que está dando toda a estrutura. E aí, fez a pergunta. Eu estou correndo atrás para a área escolar e quando ele crescer, né? Como que está o mercado de trabalho? Será que vai ser válido? Porque, normalmente, a gente inicia nossos estudos para uma profissão. Sim. Então, como que vai ser o depois, o amanhã? E aí, foi onde surgiu o autismo no mercado de trabalho. Até mesmo por ser professora de curso técnico, né? Sim. Profissionalizante. Então, foi aí que surgiu a busca por esse tema. Caramba, desafiador, né? Então, você, durante esse processo, que descobriu que o seu filho tinha também o autismo. Isso. Já, na realidade, desde pequeno, existia uma suspeita. Sim. Fomos atrás de várias, vamos dizer assim, áreas multidisciplinar, como é chamado. Até onde o neuropediatra dele conseguiu fechar o laudo e diagnosticar ele como autismo leve, né? Caramba, que interessante, né, gente? Você que está em casa aí, né? Até depois, eu acredito que a Rose vai nos dar algumas dicas, né, sobre essa questão do diagnóstico, né, Rose? Sim. Eu acho que é importante, porque eu e você, que somos pais, né, com certeza pode acontecer de ter e não perceber um filho autista em casa, né? Sim. E isso é bastante bom processo de algumas dicas para poder diagnosticar. Lógico que o diagnóstico final, como você falou, veio de um profissional, né? Sim. Mas eu acredito que nós, como pais, né, já começamos a perceber os sinais para poder procurar um diagnóstico. Certo? Sim. Ele teve bastante dificuldade na área escolar, né, pedagógica. Então, passou pelo psicólogo, a psicóloga inicialmente achou que era por conta do nascimento da irmã, então deu alta, falou assim, ah, quando ele chegar na fase de alfabetização, talvez fique mais fácil. E aí, como eu estava como orientadora educacional na ITEC, nós tínhamos um aluno áspide, então eu fui buscar a informação e aí eu comecei a ligar, né, o que eu via em casa com o que eu estava estudando para ajudar esse aluno. E aí ele tinha algumas características, né? Por exemplo, a forma dele brincar com os carrinhos, a escola tinha chamado a atenção que ele selecionava muitos amigos, não era com todo mundo que ele ia. A restrição alimentar, até então, não sabia que era por conta do autismo, né, então até por uma forma de ignorância, a gente ficava forçando, né, e não compreendia. E foi mais por conta disso, né, a parte escolar mesmo, e até um colega nosso, né, levantou a hipótese, será que ele não é dislexo? Então, foi aonde eu fui procurar o neuropediatra, achando que ele era dislexo, ou, né, a parte do autismo, assim, eu tinha uma leve impressão. E aí, depois de um tempo, ele fez todos os exames, deu tudo normal, né, porque o autismo não é uma doença física, e sim de desenvolvimento. E aí, foi aonde, com o diagnóstico. Interessante, gente, né, olha só que viagem, né, pra poder gerar um processo aí de descoberta, né, Rose? Rose, qual é, assim, a proposta principal do livro, né, do livro que você traz pra nós aqui? Qual seria a proposta principal do livro? Então, o livro em si, ele tem o intuito de ajudar o autista já numa fase mais adulta, né, adolescente e adulto. Então, todo adolescente em si, ele já passa por uma fase de dificuldade. Que área que eu vou estudar pra depois ter uma profissão? Isso já é normal em todos. E quando a pessoa, ela é deficiente, acaba em si o mundo, né, a sociedade rotulando. Ah, se você tem uma deficiência visual, você não pode trabalhar em tal área. Se você é deficiente físico, e assim vai. E no autismo não é diferente, né, infelizmente existe esse preconceito. Então, o livro, a proposta principal do livro é ajudar as pessoas com transtorno espectro autista, que é o nome oficial, né, a ser inseridos no mercado de trabalho. Igual existe, eu consegui, né, nessa fase do mestrado, fazer uma comparação da capacidade produtiva do funcionário autista versus o funcionário, a gente chama de neurotípico, que são as pessoas que a gente fala normal, né? E tanto que saiu essa semana, numa revista científica, essa publicação, onde nós conseguimos comprovar que o profissional que tem o transtorno espectro autista, ele tem uma capacidade maior do que nós. Caramba, que coisa. Desde que identificado o seu foco, identificado a sua habilidade. Então, quando ele está numa função certa e com o suporte certo, ele tem uma capacidade maior. E isso é vantajoso para a empresa. Porque em todas as revoluções industriais, o que que se almeja? O aumento da capacidade de produção que reflete no aumento do lucro. Então, é um ganha-ganha. O profissional consegue ser inserido no mercado de trabalho e ganhar uma colocação e a empresa consegue ganhar vantajosamente o trabalho dele. Não é só aquela filosofia de inclusão. Tanto que os estudos que eu fiz, as empresas, elas não contrataram eles por cota, né, para cumprir uma lei. E sim pela capacidade deles. Então, o livro vem trazendo essa proposta de como a empresa pode se adequar e como o profissional autista, ele pode se engajar desde o processo de recrutamento e seleção até um plano de carreira ou até mesmo uma demissão ou abrir seu próprio negócio. Como se fosse, não digo manual porque não é algo engessado, né? Porque o autista não existe dois iguais. Eles são únicos, né? Suas características. Mas o embasamento. O interessante é que essas dicas não servem só para o autista. Servem para todas as pessoas serem inseridas no mercado de trabalho. Muitas vezes não tem esse conhecimento. Como que eu vou conseguir um network ou algo assim? Caramba, que interessante, né, gente? Olha, o livro está realmente rico, hein, Rose? Parabéns pelo excelente trabalho aí, trazendo em foco o autista no mercado de trabalho, mas em compensação trazendo também esses assuntos, né? Que para muitas pessoas é como se fosse novidade. Você deve ter até encontrado dificuldade, né, de conseguir perceber, né, esse... Vamos dizer assim, sobre o autismo no mercado de trabalho, em particular o profissional como autista, né? Isso, eu pesquisei tanto instituições capacitadoras como ONGs, associações, né? Algumas delas são bem famosas, prefeitura e depois a realidade, né, desses profissionais já inseridos. E aí o que eu observei, os que estão inseridos são aqueles que receberam um suporte de algumas instituições particulares que têm contato com multinacionais. Mas já aqueles que, infelizmente, não tiveram essa oportunidade, eles se capacitam, mas na hora de uma inclusão não acontece. Ou quando acontece, fica em uma função inferior, né, à sua capacidade. Às vezes são contratados para cumprir a cota, ó, fica ali no seu canto, atende só o telefone ou só faz isso e pronto. É, gente, são dilemas e problemas que nós precisamos superar, né, nesse segmento, né? E a proposta do livro está aí, né, e até dos diversos artigos que eu acredito que você publicou, né, para surgir esse livro, está aí como proposta para a nossa área científica, acadêmica, e do mercado de trabalho. Muito interessante esse assunto. Você que está em casa, você que está, que tem, né, esse, essa suspeita, ou já diagnosticou, né, que existe, né, essa questão do autismo, seja qual for o grau, você está percebendo que é algo perfeitamente tranquilo, dá para lidar com isso, dá para, né, conviver normalmente, né, Rose? Isso, vai depender muito do grau do autismo e como ele recebeu suporte de desenvolvimento. Então, existem autistas que não vão conseguir ser inseridos no mercado de trabalho? Ah, existe, Rose? Existem. Opa, olha a informação importante. Existem, né, porque muitos estão recebendo o diagnóstico agora. Então, tem pessoas com 40, 50, 60 anos que estão recebendo o diagnóstico agora, porque não existia conhecimento científico mais preciso, né, aqui, principalmente no Brasil. E não entendiam o porquê que não eram inseridos. Outros, o grau é muito alto e aí, em questão desse desenvolvimento, não conseguiram. Mas no grau moderado e leve, se eles recebem esse suporte, principalmente o grau leve, ele pode passar como uma pessoa, entre aspas, normal e ninguém nem perceber que ele é autista. Caramba, que interessante. Rose, qual seria o principal desafio hoje do autista nas empresas, dentro de uma empresa? Preconceito. Preconceito. Eita, gente, é o mal da humanidade, né? O preconceito com relação ao que é o autismo, com relação à sua capacidade também. Então, o que eu observei, né, nessas empresas que eu consegui visitar, e também me autorizaram a divulgar, né, porque teve algumas que eu visitei, mas não autorizaram a divulgação. O que ocorre? Quando o autista chega lá na empresa, as pessoas têm aquela noção que ou tem que tratar ele como bebelô, com aquele cuidado extremo, ou que ele vai ser incapaz, que é aquele bicho estranho. E aí, com o passar do tempo, elas observaram que era uma pessoa normal. As diferenças, às vezes, é na forma de comunicação. Exemplo. Nossa, vai chover canivete. Uma expressão que ele, talvez, possa levar literalmente. E aí, ele vai estranhar isso. Vai ficar até com medo, né? Exato. Porque ele vai levar na... Na íntegra, né? Na íntegra. Mas, é claro que isso vai depender de cada autista. E aí, ou uma piada, por exemplo, vai dar e ele vai... Não vai fazer sentido pra ele. Ou o inverso. Ele falar uma piada e os outros não entenderem. Também tem esse lado. Caramba. E, ô Rosi, no processo de contratação? Por exemplo, algo que nós observamos já logo de cara, é se a vaga é aberta para autista, Normalmente, a pessoa que vai fazer esse recrutamento, ela já conhece o que que são as características autistas. Assim a gente espera, né? Isso. E vai fazer um recrutamento e seleção adequado. Agora, o que na maioria das empresas ocorrem é... Faz aberto para todos e tem alguns quesitos. Por exemplo, não olhar no olho. Isso, numa entrevista de emprego, pode representar insegurança ou que a pessoa não está falando com a verdade. Sim. Só que é uma característica do autista. Muitas vezes, não olhar no olho. Não é que todos autistas não vão olhar, mas alguns deles podem apresentar essa característica. E não é que ele não está sendo confiante ou que ele não está sendo verdadeiro. É uma característica dele não olhar. Então, nisso, ele pode perder a desvantagem de mostrar sua capacidade por um simples erro. Então, são essas pequenas adequações. Às vezes, o tom da sala pode atrapalhar a concentração dele. Igual, teve um que eu conheci. O que que ocorria? Eram várias fileiras e ele estava na fileira onde ficava perto do corredor. E isso tirava a concentração dele. E ele não conseguia trabalhar. Caramba, só por causa da posição? Só por causa da posição. Só que, assim, como ele estava em um emprego apoiado, ou seja, que tinha esse suporte dessa empresa que terceiriza a mão de obra autista, eles identificaram isso. E, ao colocar ele em uma outra mesa, hoje, ele é o único do setor que faz esse serviço, que ele faz pelo fato da habilidade dele ser tão alta que agora ficou somente com ele. Eles dispensaram os outros funcionários ou outros foram realocados para outras funções, porque ele dava conta de uma maneira com uma qualidade eficaz, assim como o seu coordenador passou. Foi um dos que a gente mensurou a capacidade de produção. Então, enquanto, por exemplo, ele fazia... Era parte de TI, né? Identificação. Enquanto ele fazia em torno de 95, a média dos demais estava em torno de 65 a 70. Caramba, gente! Está vendo? Por causa do superfície. Você que está em casa aí, você que trabalha com recursos humanos, você que é um empreendedor, um empresário. Então, é lógico, né? Fazer o processo de seleção corretamente, perceber essa questão do grau do autismo, né? Mas, gente, é uma oportunidade que você está dando para uma pessoa que pode até gerar uma produção acima da média, de que muitos aí que vivem dando nó, como a gente fala popularmente, tá? Na linguajar, né? E produzindo o dobro, né? Exato. Então, o livro em si, ele não é só para o autista. Opa! Então, ele se torna até multidisciplinar. Ele traz a primeira parte, o conhecimento do que é o autismo, a parte um pouco mais teórica, né? Sim. Depois, ele traz essa parte um pouco mais pedagógica, vamos dizer assim, como o autista, desde o recrutamento e seleção até abrir o seu próprio negócio, a empresa, as adequações, e no final, em si, né? Na parte final, tem como se fosse um plano de carreira na área logística, baseado até no curso técnico que nós temos, quais são as áreas que ele poderia se sobressair. Tem um link, um link não, uma referência, né? de várias profissões, por exemplo, se ele é mais auditivo, quais são as profissões que ele sairia melhor? Se ele é mais visual, quais que são as profissões que ele sairia melhor? Então, de acordo com as características. Que riqueza, Rosi! No final, no finalzinho também do livro, traz os direitos trabalhistas, traz os direitos no modo geral, como conseguir um passe gratuito, ou os direitos, né? Os benefícios, os benefícios, exato. Alguns benefícios que algumas pessoas têm, né? Por ter realmente uma capacidade diferenciada, né? Isso, aí ele traz, inclusive, algumas ilustrações, não sei se dá pra... Gente, eu amei essas ilustrações. Estava aberto aqui. É como se fosse um gibi. Eu sou muito visual, Rosi. Olha, é muito legal aqui, ó. O pessoal aí que está em casa, pai, né? Ou o próprio empreendedor que quiser contratar, olha, é muito, muito didático. Dá uma olhadinha. Muito didático, muito tranquilo, né? E isso é legal, né? Escola, presença. Essa parte aqui é interessante, Rosi, porque ela vai inserir, né, o autista, né? Dentro do processo de seleção. Exato. Então, por exemplo, como que eu vou conseguir identificar minhas habilidades? Então, aqui, ele coloca de um modo, se mais visual, né? Pra ele conseguir exemplificar... Muito interessante, gente. Como solicitar, por exemplo, olha, eu gostaria de trabalhar em tal área, então, que... Como que eu posso pedir essa informação pra não ser inconveniente, né? E nem chato. E também é um, vamos dizer assim, um livro base pra quem está estudando recrutamento e seleção. Ele fala recrutamento e seleção inclusivo. O pessoal do RH aí. O pessoal do RH. Inclusive, a psicopedagoga do meu filho, ela dá aula e ela falou assim, ah, eu vou utilizar ele na minha aula, etc. Isso aí, gente. Olha que bacana, né? Que papo interessantíssimo. Muito bom. Rosas, a gente está indo para nossas fases de conclusão aqui. Passa rápido, né? Rosas, me diz um pouquinho. Como o pessoal que é colaborador dentro de uma empresa pode ajudar a pessoa que tem o autismo, né? Como já diagnosticado, que está dentro da empresa, que conseguiu essa vaga dentro de um contexto mesmo, né? da parte do autismo. Como que consegue aí os colaboradores? Então, os demais, né? Os colegas em si, primeiro descobrir o que é o autismo. Opa, interessante. Para vencer aquele preconceito que eu falei que existe. Fica achando que é uma pessoa que tem alguma deficiência, né? Que, opa, não pode falar, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo. Exato. E o outro é realmente, e não digo estudar o autista, né? Ali o colaborador. Mas ir observando no seu dia a dia o que que facilita para ele e o como se comunicar com ele. Eu acredito que não só o fato de ser autista ou não, nós, quando entramos, né, numa empresa nova, nós ficamos receosos. Sim. E dependemos dos demais colaboradores nessa integração. E o autismo não é diferente. então, talvez, conversar com ele, ou se ele não for tão comunicativo, né, em questão de conversa, observar justamente, olha, se ele está muito inquieto, o que que está deixando ele inquieto? Ou será, a forma que eu pedi para ele, até vem aqui no livro, eu solicitei uma tarefa para ele realizar. será que ele compreendeu o como eu estou falando? Porque, para mim, às vezes, parece ser algo tão simples e automático, mas ele leva ao pé da letra. Então, se você falar, olha, eu quero isso daqui, me entrega mais ou menos as 15 horas. Olha, eu quero isso daqui para ontem. Então, para ele, vai ficar, assim, confuso. Me confuso já. Então, mais nesses detalhes, né, mas, pelo menos, todos os que eu entrevistei, tanto o coordenador como os colaboradores que trabalhavam com autismo, dizem que é a mesma coisa do que qualquer outro funcionário. Precisa de uma integração e você compreender. Cada um tem uma personalidade. Nós temos personalidade diferente. E ele também vai ter a personalidade dele diferente. Caramba, gente, olha que bacana, né? Que assunto super interessante. Rose, quais são os principais projetos, né, da nossa escritora, professora, Rose Kelly, a partir de um trabalho maravilhoso como esse? Quais são os principais projetos da Rose Kelly daqui para frente? É, primeiramente, terminar o doutorado, né? Opa! Está dentro dessa área também, Rose? Tem uma parte, tem uma parte. Opa, tem? Que legal. Eu estou focalizando a parte do doutorado, o reflexo do distanciamento social na área escolar. Entendi. E, dentre ele, essa parte do autista, né? Sim. E, então, dá essa continuidade, meu objetivo com o livro, que possa ajudar o maior número de pessoas, seja estudantes de RH, seja donos de empresas, seja autistas, sejam pais, né, que tentar desmistificar as coisas que existem aí, ou vencer essa barreira que existe muita coisa no comércio, né? Em nome do autismo. Sim. Então, vencer isso. Tanto que o livro, ele está disponível gratuitamente para quem quiser. Olha, que interessante. no site da Blush, da editora, né, Open Axe. Então, o intuito é realmente ajudar. Ajudar. Caramba, que atitude maravilhosa, né? Depois deixa na descrição o site, quem quiser. Que legal. Deixamos sim, com certeza. Vamos deixar lá nas descrições, né, desse programa para você entrar em contato, ver nesse trabalho. Mas, Rose, e quem quiser fisicamente, né, quem quiser entrar em contato com a Rose para poder adquirir fisicamente o livro, que eu sei que online ele é gratuito, né, e fisicamente? Fisicamente, ele tem no site da Amazon, na livraria Travessa, como esgotou a primeira remessa, né, eles estão fazendo agora só sobre a encomenda, ou até mesmo no meu contato pessoal, eu ainda tenho alguns exemplares, ou pela própria editora da Blush. Legal. E aonde o pessoal encontra a Rose, então, para poder fazer esse contato aí? No Facebook, no Instagram. Opa, como que identifica lá? Rosichelli Melício. Rosichelli Melício. Rosichelli? Com dois L? K-E-2-L-Y. Vamos deixar aí para você estar em casa, né, na entrevista. Então, Rosichelli Melício vai estar tanto no Facebook como no Instagram. Exato. Pode entrar em contato lá com você que dá para adquirir o livro. Isso. Tanto o livro ou alguma informação que eu puder... Qual é a fortuna? Qual é a fortuna aí que você está adquirindo? Olha, nos sites, né, tanto na Amazon como na Livraria Travessa, acho que está 26 e alguma coisa. Acho que é só o custo da produção mesmo. E, como eu falei, gratuitamente para quem quiser fazer o download na íntegra. Show de bola. Rosi, para poder encerrar aqui o nosso bate-papo, primeiramente, quero agradecer... Eu que agradeço a oportunidade. Por estar aqui conosco, a nossa audiência aqui da TV Polo, também na Intervel, São Vicente, no canal 11 da NET. Rosi, se você pudesse, diante dessa dinâmica aí, colocar uma frase, a gente pede sempre isso, até mania de pessoal de podcast, se você pudesse colocar uma frase aí de efeito nas nossas entradas das cidades aqui da Baixada Santista, que pudesse ter a ver aí com esse projeto seu maravilhoso, qual seria? Olha, a frase que eu tenho, vamos dizer assim, não sei se ligado com esse projeto, mas como filosofia de vida, vamos dizer assim. Ele é de David Almakay. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, essa frase eu tenho para mim, porque não importa o que você seja para o mundo, e sim o que você é dentro do seu lar. Caramba, que efeito, hein? Então, gente, nenhum sucesso compensa na vida, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Compensa o fracasso no lar. Caramba, que frase, Rose. Muito obrigado. É, vocês viram, né, gente? Passa muito rápido, um bate-papo gostoso, leve, sobre um assunto super bacana. Recomendo você entrar em contato com a minha amiga escritora, Rose Kelly, tá? E te agradeço aí como pela sua audiência de sempre e te vejo no próximo podcast Carreira em Foco. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.